Olha essa mulata quando dança, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança, é luxoso. Eu não sei o que me faz confusão, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança. É luxoso, quando todo o seu corpo se balança, é luxoso. Eu não sei o que me faz confusão, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxoso, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxo, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxo, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxo, quando todo o seu corpo se balança. Eu acho que Rosa Passos faz... Eu não sei o que me faz confusão, é luxo, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxo, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxo, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que me faz confusão, é luxo, quando todo o seu corpo se balança. Eu não sei o que. Legenda Adriana Zanotto